Olá, eu sou o pastor Leandro Silva e quero te convidar para nós orarmos juntos. Você sabe que Deus tem uma palavra para a sua vida? Isso, você que está aqui. Você sabe que o Senhor tem uma obra grande com você? Isso, você que está aqui, mulher. Você que está aqui, jovem. Você sabe que Deus separou agora esse momento para tocar o seu coração e para trazer você para viver um tempo especial com Ele? É você mesmo. Esse que está falando com você foi resgatado pelas mãos poderosas do Senhor. Perdido, sem destino, sem saber para onde ir, mas Deus foi bondoso. Ele foi o meu pastor. Ele é o meu pastor. E nada tem me faltado. Eu quero orar com você e quero compartilhar com você sobre princípios do Salmo 23. Antes, eu gostaria que você fizesse quatro coisas. Número um, pegar esse vídeo agora, pegar agora esse vídeo e compartilhar para os seus amigos. Isso. Aquele amigo que você sabe que precisa de uma palavra do coração de Deus para o coração dele. Segunda coisa, eu preciso que você aperte o sininho aí agora para que cheguem as notificações para você, porque essas redes sociais, o YouTube vai entender a importância desse vídeo chegar mais longe. O joinha também, você clica lá no joinha. E também eu gostaria que você seguisse lá o canal Leandro Silva. Esse canal sempre tem conteúdo para abençoar a sua vida. E underline PR Leandro Silva. É o meu canal, é a minha rede social e o Instagram. E aí depois você pode ir lá no TikTok, Twitter, Facebook. Tem todas as redes sociais para que você possa ser abençoado, tá? Esse que vos fala aqui, como eu já me apresentei, sou Leandro Silva. Eu pastorei uma igreja no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Tinha tudo para dar errado, isso, tudo para dar errado. Vivi um tempo no vício das drogas, da bebida, perdido, casei muito cedo. E eu era órfão, literalmente de pai, de mãe, não fui criado com pai, não fui criado com mãe. Vivi um tempo com a minha avó, logo depois minha avó faleceu. Então tinha tudo para dar errado. Já tem um pouco que eu contei, fracionei esse testemunho em outros vídeos. Você pode ir lá, que você vai ver, que em outros vídeos eu conto um pouco. E com meus 20, com meus 18 anos de idade, eu entrei para experimentar as drogas, para suprir um vazio que tinha dentro de mim. A bebida não preencheu. E logo depois eu comecei a experimentar as drogas. As drogas não preencheu. E um belo dia, passando depois de sete anos desse mundo horrível das drogas, um jovem muito trabalhador, porém independente, é emocional, porque não tinha pai, não tinha mãe, e minha vida ficou... Eu fiquei na orfandade, sem a mão de ninguém sobre minha vida. Muito independente, não ouvia as pessoas, rebelde. E um dia, eu entrei pela porta da igreja, encontrei alguém que me deu, que me estendeu a mão, foi um pastor, até hoje eu o tenho como pai espiritual. e ele me acolheu, e eu aprendi esse salmo de 23, de número 23, fazendo parte da minha vida, que eu quero ler com você, pelo menos três versículos do salmo 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o que aconteceu comigo aqui, ó. Refrigera a minha alma, minha alma estava angustiada. Talvez você está aqui, sua alma está angustiada. Talvez você está aqui, sua alma está depressiva. Você está aflito. Olha o que o salmista está dizendo. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E aí o salmista continua dizendo, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara, ou seja, a sua direção, e o teu cajado me consola. Sabe o que o salmista está dizendo? Ainda que o adversário tentasse, ceifar a minha vida, o Senhor está comigo. Ou seja, o meu pastor, mesmo sem eu conhecer ele, meu pastor, Jesus, Ele já me guardava. Quantos laços Ele cortou da minha vida? Eu tenho, pelo menos para você aqui, um em cinco laços de morte que eu presenciei com esses olhos. Acidente de moto, era para mim morrer. Encapotei três vezes de carro, era para mim morrer. Muito jovem, eu tinha um carro, meu primeiro carro eu encapotei. Perdi o equilíbrio, perdi literalmente a direção. Depois, novamente, eu tive outro acidente. Todos os laços de morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Fora os laços de morte que eu não vi que Deus me livrou. Esse que está falando com você aqui é testemunho viva de um milagre. Eu superei, superei a orfandade, superei literalmente a carência de paternidade. Hoje eu sou literalmente livre. Você perguntar, você sente saudade do seu pai? Não tem como te dizer, porque eu não conheci, em Cristo eu fui suprido. Você, hoje, como você vive? Eu tenho uma família linda, duas filhas lindas, uma esposa maravilhosa. eu tenho uma família que Deus me constituiu, porque eu decidi não deixar a carência e a orfandade atrapalhar o meu futuro, porque eu estou vivendo o Salmo 23 até hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele é que tem me guiado. E ele continua dizendo, refrigera minha alma. É noite, é dia, é hora de você refrigerar a sua alma. E você vai me perguntar, pastor Leandro, como que eu refrigero a minha alma? Abrindo teu coração e deixando essas palavras entrar, eu sou o seu intercessor. Eu sou um profeta de Deus para a sua vida. Eu sou um homem que Deus colocou aqui agora para dizer para você, ei, você não vai morrer. Para dizer para você, essa enfermidade não é para a morte. Para dizer para você, essa quebra não é para você parar. Vai te potencializar. Você vai sair daí muito melhor. Esse processo que você está vivendo não veio para te destruir. Mas veio para você entender quem é Deus na sua vida. Então levanta a sua cabeça, respira. Eu estive estudando e eu aprendi algo muito lindo. Geralmente, no fim do ano, tem umas maratonas mais longas, de alguns quilômetros a mais, principalmente no nosso Brasil. Existe uma maratona chamada São Silvestre. Essa maratona é muito grande. Acontece no estado de São Paulo. E eu fico vendo. Às vezes eu paro para estudar, às vezes eu paro para analisar. geralmente no final da maratona, só aqueles que estão preparados conseguem chegar até o final. E geralmente, quando eles estão no final, eles dão o máximo de si. E eu aprendo que todo ser humano tem condições de chegar na linha, pode chegar na linha de chegada. Claro que tem. Mas ele tem que ter estratégia. Ele tem que ter um mentor, um treinador. Ele tem que ter um pastor sobre ele. Eu fico vendo aquela galera, os quenianos, quando eles estão chegando, parece que eles tiram força. Primeiro eles vêm na maratona. Sabe? Bem devagarzinho. Quem olha assim, pô, esses caras não correm nada. Mas quando menos espera, eles tiram força de onde você acha que não tem. E eles conseguem chegar na linha de chegada. Sabe o que eu quero dizer? Dentro de você existe uma força. Dentro de você existe o Espírito Santo. Dentro de você existe uma alma que possa estar frita e isso pode te abalar. Mas eu vim como boca de Deus para te dizer. Você vai chegar até o final. Ei, você não vai parar. Você não vai desistir. Sua família vai continuar de pé. Tua empresa não vai fechar. Você vai chegar aonde Deus te prometeu. Então eu quero orar com você agora. Quero fazer uma oração de quebra de maldição. Quero fazer uma oração agora de libertação. Quero fazer uma oração agora de vitória para a sua vida. Pai, eu oro agora para que o Senhor quebre toda palavra ao contrário é contra esta pessoa. Eu oro agora para que todo espírito de ofandade caia agora. Eu oro agora para que toda obra do inferno seja destruída agora. Eu oro agora para que essa pessoa se levante desse marasmo e dessa vida caída espiritual e seja tocada pelo teu Espírito. Eu oro agora para que as correntes se arrebentem. Eu oro agora para que toda palavra lançada ao contrário que não vai vencer que não vai conseguir que não vai chegar seja quebrada agora. Eu quebro toda maldição lançada agora. Eu quebro todo mal agora e declaro sobre a sua vida um tempo de vitória um tempo de conquista um tempo onde você vai levantar o troféu da vitória um tempo onde você vai cantar o hino da vitória por isso na autoridade do nome de Jesus assim como Davi declarou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola receba agora o consolo da parte do Senhor receba agora o refrigério da parte do Senhor o teu Deus manda eu te dizer você está sendo tocado por ele agora você está sendo abraçado por ele agora e toda angústia saia e você é mais do que vencedor receba paz receba prosperidade receba graça agora da parte do Senhor no nome do Senhor Jesus amém deixa eu te pedir compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder para que pessoas sejam abençoadas assim como você foi Deus abençoe um dia uma noite de vitória paz sejam abençoe e a parada amém a cabeça amém amém amém